Entre outras coisas, o que é legal é que as bailarinas todas se metem e ficam incentivando, participando. Elas nem saem mais, porque tava tudo tomando sol na praia aqui da Barra, na frente do Golden Green. Todo mundo viu. Tá pegando uma cor lá, entende? Aí elas ficam, uma torce pra outra, torce contra a outra. Aqui é uma família, né? Primeira mãe, depois da filha.